O estado do Paraná é um ciclone, na verdade. Vamos ver a reportagem? Muitos estragos, hein? Era por volta das 11 horas da manhã quando essa tromba d'água foi vista na orla de Matinhos. Meu bom Jesus do céu, o que é aquilo lá, Jair? Um ciclone extra-tropical causou tempestades por todo o litoral paranaense e por onde passou, deixou estragos. Os ventos, que alcançaram 97 quilômetros por hora, destelharam casas e derrubaram fios de luz. As ruas do centro de Matinhos ficaram alagadas. A área de engorda da praia também foi atingida. A maré alta tomou conta da faixa de areia aumentada. Olhem a barreira de areia sendo levada. O medo tomou conta da população. Estou muito forte, os barulhos dos ventos. Muito forte. E o medo? Teve bastante. A gente tentou abrir o restaurante, mas nem teve condições, porque as janelas tiveram que estiver fechadas por causa dos fortes ventos. Tivemos medo de alagamento ali, mas foi só na frente. Não entrou água no nosso restaurante, onde eu trabalho. Medo. Bastante medo. Várias pessoas fechando o estabelecimento, né? E acabou tendo bastante prejuízo, né? De telhados, outdoor, vários investimentos nas lojas e acabou tendo bastante transtornos, né? Segundo a Defesa Civil, 268 pessoas foram afetadas e 38 famílias ficaram desabrigadas. As aulas foram suspensas, as unidades de saúde fechadas e o ferribote suspendeu as atividades. As autoridades sabiam que o temporal viria, mas ninguém imaginava o tamanho do estrago. A gente estava preparado. Tinha uma equipe de plantão já, mas foi muito forte, né? O vento, a chuva. Caiu muitas árvores também, né? Muitas casas destelhadas. Então a gente está com toda a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, da Defesa Civil, de prontidão, atendendo as famílias aí, as pessoas que foram prejudicadas. Tá aí, realmente, o estrago foi grande lá no litoral de Santa Catarina e também você viu na reportagem aqui do estado do Paraná.